Clubinho da Onda, dicas e práticas essenciais para que as crianças cresçam saudáveis. Essa resposta não pode ser dada por um único especialista, porque tem outras coisas que envolvem o uso do celular, como por exemplo o tempo de exposição na tela, que isso tem que ser respondido por um oftalmologista. Então o que eu vou dizer aqui é sobre do ponto de vista da psicologia. O desenvolvimento emocional e psicológico varia muito de criança para criança. Por isso é muito importante a percepção dos pais, mas algumas coisas são importantes a gente ressaltar. O celular não é bom ou ruim, mas a internet que vem com ele é que traz coisas boas e ruins. E cabem aos pais, junto com os filhos, discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que eles podem ter acesso, que eles têm maturidade suficiente para ter acesso, e aquilo que eles não podem ter acesso. Então isso continuamente vai alterando, porque à medida que a criança vai crescendo, é claro que ele vai tendo a possibilidade de ter mais acessos. Mas isso tem que ser muito dialogado e conversado com os filhos. Outra coisa importante é negociar o tempo que a criança ou o jovem vai ficar com o celular. Porque isso é muito importante. Porque o celular não pode ser a única fonte de informação, de comunicação ou de diversão. E é claro, o mais importante é o exemplo dos pais no uso do celular. Você ouviu o Clubinho da Onda. Onda Oeste Multiplataforma.